Música Fala ai pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays, tamo de volta no GTA V O cara levou um rola já, meu Deus do céu Tamo de volta no GTA V E hoje o nosso vídeo vai ser com a PRF Com essa moto aqui, que tá pra download Lá no site GTA V Mods, beleza? Skin ai, eu queria agradecer O Mano Jefferson, vim lá e morrisse Por ter cedido ela Capacete ai Foi o Mano Bruno ai que me passou Beleza? Então é isso ai Lembrando que os salves Vão ser todos no final do vídeo Todo vídeo galera, todo vídeo que sair no canal Os salves vão estar por ultimo, beleza? Pro vídeo não ficar muito longo E lembrando, essa moto Não é ELS Então não vai piscar As luzinhas Depois eu vou fazer uma Uma XT com Da PRF com ELS Certinho, beleza? Mas pra gente Fazer o vídeozão ai Que vocês tanto me pediam Vai ficar show, beleza? Deixa eu ativar a minha jurisdição aqui Pera ai Opa, meu Deus do céu É, não Não vai dar mais É, deixa quieto E ativar a jurisdição aqui Que era da De rodovia É, deixa em off Né? Vamos lá Isso daqui não fica legal Em primeira pessoa Por causa do capacete Olha lá O capacete fica aparecendo Mas vamos lá Dá até pra fazer um pouquinho Em primeira pessoa Na hora que for atirar Essas coisas Vai ficar bugado A tia tá bonita Também Vamos lá Vamos aguardando a ocorrência Enquanto isso Nós vamos De boa Na rodovia Patrulhão Vamos descer pra cá A tia tá bonita Hein, cara Ó Motinha Skin Tá bonito Se a motinha fosse L.S Seria muito top Só tá um pouquinho grande Né? Mas tá perfeito Para download ainda Um mod assim Bonito O aviãozinho ali Voando E tal É assim PRF Vocês gostam Mas aí Nós temos que ter paciência E aguardar a ocorrência Porque isso daí É o mais difícil E tá muito bom Cara Meu GTA V Depois que eu tirei Uns plug-ins E abaixei a qualidade Tá rodando 54 FPS Galera Então vai ficar Muito melhor A qualidade Dos vídeos Vamos lá Opa Ah não E se os dog reports Nem sei o que é isso Mas não vou aceitar não Poço de combustível Poço de combustível Nós vamos voltar para a cidade Nós vamos voltar para a cidade Então vamos pegar aqui Voltar para a rodovia Apesar que essa rodovia vai É, vai sair lá na cidade Vamos voltar para cá Que hoje Que hoje nós vamos ficar Que hoje nós vamos ficar longe Da cidade Beleza Vamos ficar só aqui na No trecho de rodovia Vamos ver Vamos ver Vamos checar aqui a placa Desse bufo Teve um cortezinho aí galera De leve Vamos ver Vamos ver Isso É, qual o problema dele mesmo Porque pelo amor de Deus Vamos pedir aqui Documento dela Não, só o nome Não vai dar tempo não Cristabel Anderson É isso mesmo Deve ser Vamos ver Desse inspirada É, vamos ter que aplicar uma multa nela Eu vou chamar o guinche aqui Alguém está aqui Espero que ele Não, 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 não Sai, sai É, deixa eu ver como que eu vou fazer Para essa mulher sair E agora Meu Deus Bugou tudo E agora Sai Deixa eu tirar ela de dentro do carro Vai, vaza Beleza Agora eu liberei o trânsito Vamos ver se o guinche vai vir aqui certinho Agora a mulher deu o pé mesmo O que é aquela merda Daquele motorista do guinche está fazendo Aí, beleza Já era galera Veículo rebocado A mulher foi para a praia Foi tomar um banho de praia Depois de levar uma multa Melhor relaxar E vamos lá Ó galera Um racha Parece que está tendo um racha Lá atrás Já vi Já vi Já vi Vamos ver aqui Ó Eu vi que tinha três veículos Aqui Entra nessa Ah caramba Vai dar pra nozão Esse carro era potente Na hora que eu vi que spawnou Deu pra ver que esse carro era potente Ah, talvez na rodovia Meia parada Talvez eles Deu uma enrolada Mas a motinha não anda Nossa, pedaço de carro já O cara está ali na frente Parou, parou, parou Caramba Caramba Que merda Os caras estão ali Estão se acabando sozinhos Nem para ficar vermelho Eita Aqui é um deles Vamos ver se nós chegamos Próximo aqui Furo o pneu Nem que eu prenda um Ali, 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 ali Vem cá Vem cá Tiozão Vai, 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 vai Rápido, é jogo Vai, sai, 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 sai Olha lá Pegamos um Vai, 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 vai Chão Chão, chão, tio Beleza, galera Pegamos um aqui Deixa eu ir lá no chão Vamos ver aqui Vamos ver aqui Um local Transporte Deixa eu ir no mapa Ah, ainda está lá Vamos ver se nós pegamos O restante Vou largar esse cara Aqui mesmo Chamar o guincho Para esse veículo Nós vamos pegar os outros Dois, galera Relaxa Vai ter pinótipo da PRF não Vai, 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 vai Olha o guincho Onde está Pô, os caras Estão voltando aqui Aqui, olha Nossa, velho Deixa eu tirar essa marcação do mapa Nossa, é um Um búfalo Búfalo preto Os caras estão em alta velocidade Tá aqui na frente Nossa, consegui pegar os dois Eu tive a leve impressão Que aquele lado de trás É o que eu furei o pneu Mas eu acho que não é não Vou tentar dar um tiro aqui E pegar nele Mas também não acerta A matinha Já está na frente Aqui, olha Eita, eita Meu Deus Vai, vai, vai Vai, vai, vai Eu tiro não acerta no pneu Sai tio! Furei, furei, furei o outro Agora ele vai ficar preso Merda Que cara fila da mãe Eu quero ver como vai fazer pra pegar esse Mas vocês podem ver e acompanhar Que o carro é esse mesmo Marcação amarela ta nele Já ta com o pneu todo furado e o carro já ta depenado Nossa o outro aqui desesperado Cadê eu to sem taser Vai ta aqui Vou dar um tiro e quebrar a janela do carro dele E... E ai sim eu vou Eita pega Cuidado pra não matar o cara Eita pega Aí ó Acertei vei Meu Deus Deu pra ver o sangue Em... Ah... Estourou a janela Acertei 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 o maluco Bela ação em Vai 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 Galera já não esquece de deixar o like já no vídeo beleza? É... Se não for inscrito ta se inscrevendo no canal Que logo logo vai ter muito mais vídeo Vem pra cá Vem pra cá vacilão Seu saco de merda Vai 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 beleza ele já tá de joelho já chamei uma viatura vim aqui chamar o guincho ali a viatura já tá aqui ó que veio buscar o indivíduo beleza parei a moto aqui sem dano na moto ó dano nenhum na moto só tá suja de terra mesmo também né fizeram um salto lá aquela hora no barranco muito louco o guincho já foi acionado cadê o guincho eita pega hein tiozão se ele não entrar nessa viatura galera vou meter a porrada nele aqui ó vamos ver vai pra lá tio vai ah 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 filha da mãe pode deixar o cara fazer isso com vocês não fica falando vocês de bobo resolvido já conheço atenção atenção acidente acidente vamos ver aqui galera é um acidente de rodovia vocês viram né e joelho acidente só que tá na cidade né deve ser algum erro do jogo algum bug nossa aqui dentro dessa construção bom vamos checar né vamos checar né checar aqui mas não tô vendo nenhum ferido só aziatura nossa agora deu queda de fps cara pra cá ah tá ali ó deixa eu descer lá nossa tem um cara ali ó nossa o carro tá queira quer queira 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 quer queira queira ele tá na rodovia né e o acidente ó o veiculo naode tá eu acho que ele quis rampa ela quis rampa alguma coisa assim conversar com ela aqui por sinal ó bonita Vamos ver Vamos ver o que ela está falando Opa, alguma coisa de drogas E eu fui procurada Vamos ver Vamos investigar aqui com o policial Deixa eu ver esse QRA, peraí Ixi, não vai dar não Caramba, velho Estamos levantando toda uma investigação E aí, o que que deu Aqui a minha moto É, não deu nada Eu acho que finalizou Nossa, que nada a ver Eu acho que aqui já era Opa, é para nós subir aqui Vamos subir ali Eu achei bem estranho Fazer todas aquelas perguntas E não dar em nada Opa, agora temos um QTH Bem aqui, vamos lá Agora nós temos um QTH certo para ir Fazer uns motovlog Eita Me conserta galera É, provavelmente é um procurado aí foragido E estava fugindo Pelo que eu entendi ali E estava com drogas Essas coisas Vocês viram mais ou menos ali No chat Então vamos Vamos tentar averiguar isso Vamos ir cortando tudo Mesmo os sinais Deixa eu desligar aqui Tem uns carros aqui Meio estranho Vamos na manha Vamos na manha Uns não, né? Vários carros Opa, tem umas pessoas ali dançando Deixa eu Checar esses carros aqui Tem umas pessoas lá Creio eu que não vai mudar nada Mas esperar um pouquinho aqui, né? Nada consta Checar esse surrano Opa, esse daqui já tem registro de fuga Aquele ali Vamos ver Já sei que um eu tenho que guinchar Vamos ver se o dono também está aí dentro, né? Também se evadiu da polícia Cog cabrio Cog cabrio Vamos lá Vamos esperar O copão é radiar Mas daqui nada Os dois aqui já vai ser guinche Como que o guinche vai vir Eu não sei Mas já chamei Alguém está vindo Alguém está vindo Vamos na manha aqui, galera Porque Pode ter pessoa Armada Olha lá Vamos ver Vamos ver aqui Com quem que é Que nós temos que falar E aí e aí Não Eu não estou vendo nada Aqui Não deu em nada Quer saber de uma coisa Ah, vamos prender todo mundo Aqui nesse trem Prender todo mundo E já era, galera Joelho aí Joelho também Tá junto Roda junto Vamos lá Joelho aí Não, se é o som de que Que eles estão dançando Não é que estão dançando O outro ali Nem viu nós Tá dando uma mijada Lá de leve Todo mundo encana Vem pra cá Joelho aí Vai Aí, filho Joelho no chão Vai Vai rodar Todo mundo Vamos ver Um, dois, três Quatro, cinco Seis pessoas E aí, mijão Vai Na cabeça Beleza Beleza Vamos chamar Vem pra cá Mijão Pra cá Mijão Vamos chamar Vamos chamar Aqui galera Uma viatura Beleza Beleza Chamei aqui Várias viaturas Vamos ver se elas vão chegar Nossa Nossa O guinche deve ter zoado Minha moto Várias viaturas Ali já Passa Passa Nossa Não zoaram Minha moto Beleza Eita Levanta Essa moto E bom galera O primeiro da lista O primeiro da lista é o Gustavo Henrique O Felipe Sam BR Joe GTA São Paulo O grande Joe Guilhermito Coisa louca Filho do Tinex Jonas Moreira João V2 Nathan Castro Valéria Oliveira Alisson Gameplays Gamer ADR Craft Enter Video Fernando do Code Wellington Lucas Alves Correia Avô do Tinex Rigo Sobrinho do Tinex Irmão do Tinex Lagma Souza GTA Mod Policial Galera O GTA Mod Policial Ele traz vídeos de GTA V Polícia do Rio de Janeiro Beleza Então pra vocês que curtem aí Vídeos da Polícia do Rio de Janeiro Galera Vai no canal dele Beleza É muito da hora o canal dele Recomendo pra caramba Pra você estar indo lá É Sata Games Kleyby Gaglianone É Canal Polícia E Canal Maluquinho É Jorai Ribeiro SJ Games Gameplay Tereza Mãe do Tinex E pediu pra mandar um salve pra família TNX Salve família TNX Gigante Games RR Cauã Rodrigues Vlog Matheus de Lima Jonas Moreira CR Games BR João Lucas Fernandes Fernandes Gameplay Jogos ou Vlogs Silvana Camilo Claus Claus 1.8 Chefe Fortunato Ricardo Pires João Ferreira Segundo Filho do Tinex Então esses foram os salvos Beleza galera Vamos ver lá se pegou todo mundo Pegou geral hein E já era geral Levou Boa Gostei Então galera Aqui a ocorrência Já finalizamos ela Então é isso aí Espero que tenham curtido o vídeo Se curtiu não esquece de estar deixando o like Se inscrevendo no canal E é nóis galera Valeu Falou Abraços Até o próximo E Fui E E...